Salve, salve pessoas! E aí, tudo de boas? Eu sou o GTS e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o update da Saga 3 aqui no Tribes of Midgard. Esse update, galera, foi muito legal, tá com muito conteúdo bom, o modo Survival tá totalmente refeito, tá bem diferente do que ele era antes, o modo Saga agora tem três boss e eu vou passar lendo aqui o patch note com vocês e eu já joguei tanto o modo Saga quanto o Survival, fizemos bastante coisa, eu e uma galera, a gente pontuou algumas coisas que vão ser interessantes para vocês que estão começando a jogar agora ou que ainda não jogaram esse update. Tô aqui no site do Tribes lendo o patch note, link tá na descrição, vamos lá! Primeira coisa é a nova quest chamada Inferno, também vai ter um novo bioma chamado Vulcânico e lá a gente vai encontrar o boss, ou que agora eles chamam de ancião, o Surtur. Outra coisa que foi adicionada muito interessante é uma nova arma, a lança, cara, ela tá muito legal, tem uma árvore do talento própria e eu acho que vocês vão gostar também. Foi adicionada também a pesca, ela serve para você pegar itens para fazer comida e recuperar vida. Temos aqui as telas de jogo renovado, o que que significa isso? Quando você acabar uma partida vai mostrar muito mais dados e estatísticas, tanto sua vida, quanto do que aconteceu no seu mundo, vai mostrar o mapa aberto e vai mostrar também as estatísticas dos seus amigos. Vou deixar aqui mostrando para vocês no fundo como que é mais ou menos essa tela. Aqui a gente vai chegar no modo sobrevivência 2.0 que eu falei, tá totalmente refeito, tá muito legal, você começa do zero com sua forja ali, vai evoluindo, fazendo as bancadas, depois você vai ter que ir evoluindo cada bancada individualmente, então ficou assim muito interessante. Foi retirado daquele sistema de que você vai ter uma árvore de talentos inteira para você escolher, ou seja, você vai poder mesclar as classes e os talentos de cada uma. Você pode adicionar até 50 pontos de 90, você vai ter 50 níveis, você vai poder chegar até nível 50 e com isso gastar esses 50 pontos. E a XP é obtida de uma forma diferente do que era antes no modo, porque quando você encerrava o modo sobrevivência, você ganhava XP, agora não. Você vai ganhando XP ao longo da partida, conforme você vai matando criaturas e fazendo coisas no mundo. Isso aí ficou muito interessante para quem às vezes ficava meio receoso de deixar o mundo ali e ver as criaturas na base destruírem, então isso não acontece mais. A única coisa que você pode ter é estruturas destruídas ali por uns bichos que invadem à noite, mas não é como antes que você tem que ficar defendendo o pilarejo a todo tempo. Bom, vamos descendo aqui. Agora a gente vai falar um pouco sobre as bênçãos. Eles adicionaram duas novas bênçãos para cada classe e além disso reformularam as árvores de talento das classes também. Isso fez um reajuste no jogo e deu uma balanceada nas classes. Atualização de combate, nós temos algumas coisas interessantes. Todas as classes agora tem como se fosse um dash. Você pode dar aquela esquivada e com isso, quando você rola, você acaba esquivando dos ataques. Você também tem agora o cancelamento de animação. Seria algo como você está atacando e imediatamente você já consegue defender. Antes não. Antes você estava atacando e você tinha que terminar a ação do ataque para depois começar a transformação da defesa. Então era um pouco mais lento. Agora o cancelamento é instantâneo. Vamos aqui para a parte de construção. Ainda falando do modo sobrevivência ali atrás. Algumas coisas também que eu já falei, mas vou falar de novo. Você não tem mais vilarejo. Você começa do zero com uma estrutura e vai evoluindo elas. Não tem mais os NPCs também. Todos os itens que você faz é criado na alforja e dali você vai evoluindo. Os boss que ficavam no modo saga agora servem para drupar construções únicas para você utilizar aqui dentro desse modo. Vamos falar um pouquinho agora aqui das atualizações gerais. A gente tem uma coisa interessante que são as refeições que eu falei lá. Utilizando a pesca você pode usar para fazer algumas coisas de refeição e também tem outras coisas de cura que você usa fazendo itens do jogo. Isso aqui ficou bem legal porque deu uma diversidade maior para os itens dentro do jogo. Vamos aqui falar agora dos novos conteúdos. Eu já mencionei algumas coisas lá em cima, mas eu vou falar com um pouco mais de calma aqui. A gente vai ter algumas criaturas novas e esse Lavetir é encontrado no bioma vulcânico que eu falei. Quando você mata ele, ele se transforma nesse Lavetir médio. Depois quando você mata esse Lavetir médio, ele se transforma como se fossem Slimes de fogo aqui. Também tem outras criaturas como a Bruxa, não vou saber pronunciar o nome dela certinho. Também tem a Torre e a Torreta de Fogo que ficam junto com essas criaturas lá no bioma vulcânico. Outra criatura que vai aparecer no bioma vulcânico é o Muspelorme, uma espécie de Lenorme, só que de fogo. Temos a Sormyr, só que essa aqui já aparece nos oceanos e não no bioma de fogo. Foi adicionado um novo acampamento chamado Postos Avançados. E é nesses postos que vocês vão matar algumas criaturas, pegar os baús para poder pegar o item e liberar a porta para o Boss Surtur. E vamos falar aqui um pouco sobre as runas. Foram adicionadas 10 novas e junto com elas veio uma mecânica muito interessante. Essa mecânica serve para você poder armazenar mais runas do que você conseguiria antes. e com isso ir trocando elas ao longo do jogo. Você não vai poder dropar para os seus parceiros, mas você pode armazenar várias runas e quando você for fazer um Otum ou um Boss, você pode alternar e usar da melhor forma que achar. Foram adicionadas runas que dropam dos Boss, então sempre que você fizer o Fenrir vai dropar essa runa, sempre que você fizer a Hermungard vai dropar essa e sempre que você fizer o Surtur vai dropar essa aqui. Vamos agora falar um pouco dos Starter Kits, Kit Inicial que você começa para te ajudar no jogo. Dois kits que eu achei muito interessantes foram esse primeiro aqui, o Noturno, e esse aqui, o Dual Weaver. O primeiro, o Noturno, é interessante porque você pode viajar mais rápido à noite e pode usar essa runa da colheita que tem a chance de pegar itens noturnos durante o dia. Isso aqui é muito legal, pode servir bastante numa run com bastante pessoas. Esse Dual Weaver, ela é um pouquinho roubada porque ele vai te dar essas duas runas que tem a chance de disparar projéteis, então acaba deixando você bem forte logo de início. Falando aqui do novo item chamado Entrega de Valkyria, ele traz os itens de volta para você quando morre. Você pode comprar ele nos bruxos por chifres. Agora vamos falar um pouquinho aqui dos cosméticos. Muita coisa aqui, viu gente? Tem bastante skin nova. E começando com os trajes que você pode comprar com as Coins. Muita coisa bacana. Também foram adicionados novos Pets. Os conjuntos de armaduras de classe. Isso aqui você consegue liberando conforme vai fazendo conquistas dentro do jogo. Muito legal. Tem muita conquista difícil aqui e que vai fazer com que a galera quebre a cabeça e gaste muito tempo para conseguir. Eu achei muito bacana. Isso aqui vai dar uma vida a mais para o jogo. Agora vamos descer aqui para os ajustes. E eu vou apontar algumas coisas que eu achei interessante. A primeira coisa é que os bruxos agora vendem materiais básicos. Tipo pedra, madeira, essas coisas. E também vendem poções. É legal porque às vezes você não tem o item para craftar, mas tem as almas para comprar. As criaturas da Hell dropam o dobro de alma. Isso vai dar um boostzinho ali para ajudar a gente a farmar mais almas. O Fenrir acabou sendo um pouquinho nerfado. Não vou entrar muito em detalhes, mas ele está um pouco mais fraco do que ele era antes. E aí o Mangarde acabou sendo um pouquinho bufado nesse update. Vamos falar aqui agora das mudanças na qualidade de vida. E eles fizeram bastante coisa galera. É que eu vou acabar não falando tudo, senão vocês vão morrer de tédio aí. Mas o que eu achei mais interessante aqui nas mudanças de qualidade de vida. Foram que os pets agora, eles auto-luteiam a maioria dos itens. E isso ficou muito bom. Você não vai precisar ficar clicando que nem um louco para pegar tudo que cai no chão. Então o pet faz um serviço grande ali para você. E quando você morre, você não perde mais todas as almas. Você ainda fica com 25%. Tipo, não precisa de runa nada para isso. O mapa agora mostra se o portão da base está aberto ou fechado. Isso é interessante para você lembrar se largou aberto ou fechado. Ou se seu amigo largou aberto também. É bem legal. Agora os bichos selvagens podem dropar globos de vida. Por exemplo, se você matar um cervo ou um pinguim, um passarinho. Então eles têm a chance de dropar um globinho de vida. E às vezes isso pode até te salvar. Em relação ao update, acho que foi isso. Se vocês quiserem dar uma lida com mais calma, vou deixar o link aqui na descrição. Tem muitas outras mudanças que eu acabei não pontuando, mas eu tentei trazer as mais interessantes. Lembrando que daqui uns dias vai ter evento de aniversário de um ano. Dia 23 de agosto até dia 12 de setembro. Então não deixe de aparecer aqui no canal porque eu vou trazer mais novidades. Estamos chegando ao fim do vídeo. Se você gostou, deixe aquela curtida. Porque esse tipo de conteúdo dá muito trabalho para fazer. Eu pesquiso, eu leio, eu tento trazer a informação da melhor forma possível para vocês. Se vocês têm também alguma crítica, sugestão, opinião, deixem aí nos comentários. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem em paz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.